Finalizando o ano de 2022, com muita alegria, com muito amor no coração, aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. E tenho certeza que o próximo ano de 2023 será sim um próspero ano novo, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estará trabalhando de mãos dadas para continuar melhorando a qualidade de vida do povo do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto